Música Foi publicada no Diário Oficial de 28 de dezembro de 2018 a lei número 15.716 de autoria do vereador Luiz Cirilo. O texto da matéria diz que devem ser divulgados no site da Prefeitura os relatórios das vistorias realizadas pelos órgãos em equipamentos urbanos públicos como pontes, passarelas e viadutos. É um projeto simples, mas que traz transparência nos espaços públicos, principalmente viadutos, pontes, passarelas, informando a população a quantas andam as vistorias. A vistoria tem que ser feita, é um dever, é uma obrigação do poder público realizar. Apenas eu quero que seja materializado no site eletrônico da Prefeitura para o cidadão querendo ter informação pelo princípio até da transparência. Então ele vai saber que determinado viaduto foi feito vistoria há dois, três meses, qual o nome do fiscal, qual é dentro da diligência que ele fez, quais os apontamentos que ele colocou na vistoria para tornar mais transparente o trabalho do próprio poder público. De acordo com a Prefeitura, Campinas tem em média 50 pontes e viadutos. Para o vereador, a divulgação das informações sobre as vistorias é uma forma de cuidar dos espaços públicos. Nós tivemos, infelizmente, em São Paulo, aquela ponte que cedeu, poderia ter causado uma gravidade de mortes, acidentes. Graças a Deus isso não aconteceu. Nós temos que evitar que na nossa cidade isso ocorra. Eu quero deixar claro que eu já havia protocolado muito antes do que ocorreu na cidade de São Paulo. Mas eu acho que precaução e essa prudência com os espaços públicos, eu acho que não pode ser descartado. Mas eu acho que eu acho que é muito importante.